Aí quando vai, desgraça, vai cascavel. Mulher, vai correndo. É bem isso aí mesmo. Rapaz, o Red, vocês não fazem, não tem noção o que eu fiz, o que eu não fiz pra conseguir jogar esse CW. Já imaginando, falei, porque o Moraes vai me fazer passar raiva, não vai ter CW, eu tô imaginando. Aí eu falei, pô, não vai ter play, que o Moraes não vai levantar. Aí eu falei, caralho, o que é que eu vou fazer, velho? E porra, os caras tá programados com esse CW já tem dias, semanas. Falei, não, não vou falhar com os caras, não. Como eu já conheci o meu amigo Moraes, aí eu falei, deixa eu correr atrás. Aí eu fui, terminei tudo lá, falei, correndo. Aí eu falei pra mulher, não me sentindo mal, minha área já acabei tudo. Ela, mas preciso de ajuda na minha. Falei, a minha eu fiz sozinha, porra. Faça o seu sozinho também. Eu já fui, tchau. Amanhã, amanhã, recadinho, vai ando pedido. Que nada, tá mais fácil, é isso aí. Falei, tá mais fácil o chefe ir embora do que eu, filho. Acredito. Alguém caiu, quem foi? Matheus. Puta que mal. Deixa eu falar com os caras lá. Porra, vamos aquecer a mira aí, ó. É, é. É a revolta, meu amigo. Você tá na faca, tá com a bonita aí, ó. Vem com a nossa. 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 Não, 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 não. Ei, ei. É a delícia e o riso. Bora. Não, 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 não. Não, 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 não. Como, como? Acabou a música. Eu vi no mapa, dei um pulo no 3,60. Eu tô no grau, mas ele não tava ali, não. Baiano, tá faltando quem? Tá faltando o dia. Vai ser um, x ou um? Não, a gente vai jogar com os menos, porque eu não consegui levantar um, não. O mundo de última hora lá falhou, não pôde vir. Então, vai jogar com menos um de novo. A classe dentro que o maluco tá fazendo. É o que? Vai ter loja, Baiano? Não, eu botei aqui só pra esquentar a minha. Ah, mano. Aí o Matheus já tá com os bagulhos transformados da loja. Os caras jogam muito, velho. Aí tem que ter uma estratégia boa. Esse é um bom jogo. Olha aí, que agora o bagulho tá fazendo. Igual por ele. Mas vamos aí, Matheus. O que é Stomp? O que é Stomp? Quero ver Stomp. O que é Stomp? Ah, wipe já. O que? O que é Stomp? Ah, tá. Stomp é tipo você pegar de uma vez já, assim, e acabar, tá ligado? Você Stomp o cara. Stomp o tiro. Fera. Fera. Não tem bo... Tipo, nem começou a partida. Seu time já tá com todas as bandeiras pegando. Ah, tá. Seu time já tá com todas as bandeiras pegando. Ah, tá. Nossa, como que eu não matei? Entendi. Ó, viu o dry? Bora, Xota. Xota. Minha Xota. Ó, tem eu tomatinho no rapaz. Felicidade da gente tá querendo. Ó, ó. O cara joga de holográfica na IK, velho. Quem joga de holográfica na IK? Porra, os caras pegam pra roubar aqui. Aí não, né? Aí pega a mão, hein? O que ele fala, mamãe? O que ele pega é de papai? Aí eu digo, não. Davi, exa, eu digo, não é papai, né? Saúde. Saúde. Na próxima tá valendo, hein, Gazi? Não, tá não. Acabou a abliteração, começa a Xangai já. Ô, os avós de primeiro, qual é que cê quer primeiro? Vou botar qualquer uma, Marcelo. Tô pronto. Vou botar seu mapa primeiro, depois eu boto o nosso, beleza? Pronto. Tá aqui já. A gente vai jogar com 11 aí, porque eu não consegui levantar um aí, não, de última hora aí, velho. Pra mim era 10. Por enquanto eu também, por enquanto eu também tô com 11, cara. Não sei se o espadinho vai entrar. Mas você tá com 12, pô. Olha o malho. O espadinho já chegou? Tá aí, tem 12 pra vocês. Mas não dá nada não, a gente joga assim mesmo, beleza? Vou sair da party. Boa sorte, bom jogo é pra vocês. Que nada, cê joga muito. Vai ser um bom jogo. Na próxima é a Xangai. A próxima é a Xangai, não vou falar a tática. Todo mundo já conhece a tática. Eu só vou lá falar no grupo lá em plantaria pra ver quem que vai nascer no L. Qual é? Regra de X12, filho. Vale bico, vale tang, vale ACZ, não vale DLC, não vale... Essas viadagens aí, que cê já sabe como é que é. Joga ACZ há 10 anos, já sabe o que é. O que não pode, o que não pode, né? Deixa eu ir aqui. Galera, minha mãe vem. Quem é que vai ser o cara que vai nascer no L? Eu? Da infantaria. Não, não é não, só. O Matheus vai fazer o carro de bomba? Não, eu tô falando a Xangai, filho. Não, Xangai, caralho. Eu tô sem munição, velho. Então pronto. Deixa o Matheus. Então pronto, só nasce um depois que os pilotos nasceram. Beleza. Cadê eu? Bora, olha essa porra. E aí, Moraes, já faz o pelotão seu e do Tom aí. O Red faz o pelotão seu, Red, do Aldrick. Tá vendo? Se organizar já. Na hora. Nossa senhora, meu amor. Na próxima eu pulo o ponto. Vem pra mim. Vem pro meu pelotão. Os caras já estão entrando aí já, hein? Não. Olha, cara. Como é que esse cara passou ali? Ai, veio pro bar. Que bom. A rapaziada do spec aí, galera, representando. Primeiro eu acho que você dá do X12 dos caras aqui na plataforma do PS4 e o KGB tá tendo a honra de jogar contra eles. É clã amigo, não é clã inimigo, não. Esse cara é firmeza, a gente boa pra caralho. Eu vou baixar uma parada aqui, que vai me ajudar, quer ver? Eu vou diminuir a parada ali. Ô, Moraes. Oi. Aqui eu não tô achando aquele controle que tem o Hippity Fire, aquele botãozinho do Hippity Fire embaixo pra comprar. Só tô achando um Turbo comum. Deixa eu mandar o dinheiro pra você, você compra e manda pra mim. Deixa eu... Não, deixa eu... Qual pra você ir? Deixa eu mandar... Deixa eu... Então eu vou pesquisar aqui, ver se eu acho. Rappity Fire com botão aí embaixo. Uhum. É, porque aqui só tem o controle que... Parece um controle mesmo no PS4 e ele tem o Hippity Fire no controle mesmo. Mas eu quero um que tem uns botãozinhos embaixo dele, que parece o controle do PS4, que você vai manuseando ele, tá ligado? Do jeito que você quer. Bota a parada lá. Você tem como controlar, fazer a parada. Porque o controle Turbo, tem um controle Turbo que parece o controle normal do PS4, tá ligado? Só que esse tem aqui, eu não quero esse. Não, meu sobrinho tem. É a mesma coisa de nada. Eu quero um que você tem como botar o agacho... Você aperta ele, o boneco agacha sozinho, tá ligado? Essas paradas. Obrigado. Aí você não dá ideia. Se tiver aí, eu pego ele. Eu já vou, eu vou mandar aqui, eu vou mandar pro gladiador... Olha, cara, eu só morro nas costas. Já vou mandar pro gladiador PS4 agora esse mês. Tu manda, tu vê, se tu tiver a foto dele, tu manda pra mim, pra me já ver aqui. Eu não tenho uma foto não, mas eu vou ver aqui, depois eu te mando. Eu vou mandar o... Eu vou mandar o gladiador pegar o meu PS4, praticamente. Eu vou mandar o já pra ele, final do mês, já. Ele disse que tava aqui, mas tava zoando. Esse Slim. Os meus PS4, tudo... Tudo o cara do KGB que tá comprando. É... Quero jogar na alta resolução BF4. Nossa, achei ali, eu fui igual doido. Caraca, onde é que eu nasci? Falou, o que o cara matou tudo. Falta mais um pra nós, não falta, Bairro? Não, é, a gente vai jogar com muito zoom, porque eu pensei que fosse X10. Daí eu levantei 10, aí ele falou, Bairro, a gente marcou X12. E como tem uma semana atrás, ou duas, que a gente marcou, eu... Então, minha cabeça tá ligada, né? Como é, eu sou esquecido pra caralho. Aí eu pensei que fosse X10, já isso deu. Não tem mais um aí pra completar. O Slim, olha a minha mensagem, eu falo com ele, ele nem vai responder, responde. Já vou tirar a picônia. É assim, pô, o cara nem responder, responde, pô. Pra falar, Bairro, eu não posso, pá. Beleza. Show de bola. Mas nem pra responder, ele responde, pô. Aí fode, né, velho? Não vai cair não, pô. Você tá comigo. Você tá comigo, pô. A Vigzira do Baiano pega, já era. Não cai não. Você vai dar hit kill e a porra. Não vai cair não. É. Vai lá da pé. Amara que a internet continue boa, velho. Não ia conseguir tudo tudo. Vou botar a arma dos sonhos aqui, ó. PT 2000. Nossa, isso tá ruim, velho. Dois salvinhos só. Nossa, eu tô tão horrível com a internet aqui, velho. Horrível. Horrível mesmo. Nossa. Ah, o Gabi. Pega isso, rapaz. Pegando o cartão de uma pedra dele. Os caras fechou a gente, né, velho? O que que pariu? Um doro ali. Bota a tira, bota a tira. Murro chute. Aí. Murro chute, cabeçado e mordida no olho, filho. Que é GG. Eu vou por cima, hein? Ô, granada não amassada, viu? Vai, feliz. Invade, porra. A Bahia. Acabou minha munição, sortudo. Fica. Não, fica. Não. Vai tomar no cu. Como é que esses caras saíram dali, velho? E aí, vocês já fizeram já os pelotões, cara? Só o Moraes que fez. Falta agora o... O Red e o Aldrick, caralho. Porra. Tá fumando droga, cacete? Aí, ó. O Aldrick já saiu, aí, ó. Snipe, violero. Aí, ó. Meu Deus, velho. O Aldrick, vai sair? O Aldrick. Vai sair? Não, porra. Do pelotão lá. Vai poder ir pro pelotão, cara. Eita, porra. O cara me deu 20 quilos. 20, né? Como nessa, rapaziada. Obrigado aí pela força aí, todos que estão na live. Não, só o tanto, velho. Caralho, eu tô sincero, velho. O Limagoga, meu bro, não é nóis. O Ligou essa extensão de mira, mano? Quer entrar pra... Não, não. Com a gente, entra aí, Limagoga, que é nóis. Tá faltando um pra gente. Eu pensei que era X10. Aí, só consegui levantar mais um aqui e... E aí, Gigi. Se vai entrar, é nóis. É completa na infantaria. Bota a tag aí. Que, infelizmente, eu não consegui levantar pra gente não jogar menos... Com menos... Com menos um. É foda. Faz falta pra caralho. É, se eu chegar junto aqui na parede de mim aqui, tá ligado? Ó, Rogazo, depois eu falo com ele que eu botei você pra jogar com a gente. Porque aí, senão a gente olha com menos um. É foda. Eu marquei com ele X12, achando que era X10, já duas semanas atrás. Eu com minha cabeça zoada, esqueci. Erro meu. Beleza, não dá nada, não. A gente joga menos dois e Gigi. Porque se for pra botar alguém pra completar, eu bote o seu amigo. Fala, Diego, beleza? Rapaz, eu tô morrendo só 20 kills, velho, tá? Essa assistência tá ligada. Eu tô informando. Deixa eu ver. Não. Não, a primeira assistência tá desligada. A segunda tá ligada. Não, não sei de ele. Deixa eu ligar, vem aqui. Só pra alertar, Diego. A gente tá jogando aí, ó. De segunda a segunda, hein. Tá rolando CW. Eu que não tô fazendo live mais. Eu fiz hoje porque eu prometi fazer com... Com a rapaziada do Speck. Porque os caras é firmeza, tá ligado? Ali os caras sei que não tem maldade. Para comigo, pelo menos. Tá ligado? Não tem maldade os caras. E aí eu tô fazendo. É que eu sou amiga. E é o primeiro CW dos caras, tá ligado? Os X12, eu acho, creio eu. E aí eu tô fazendo essa live aí pra poder ficar show de bola, tá ligado? Pra gente brincar com a galera aí. E pra vocês querem acompanhar. Não, mas eu vou fazer. Eu vou fazer mais lives aí. Vou voltar com as lives. É porque eu tava querendo me organizar, tá ligado? Inclusive a gente jogou com a TS essa semana. O X8. De última hora que eu consegui. Eu falei, porra, eu quero o X8. Essa semana toda foi assim. CW em cima da hora. Aí a gente conseguiu com... Com... Com a TS. A gente jogou com eles. Nossa, isso aqui me levantou daquele jeito ali, nossa. Apanhamos pra eles de novo. Tá bom, é todo mundo. Você não tava lá, eu acho, gente. Mas tá show de bola, velho. A gente tá jogando com os gringos italianos e italianos aí. Porra, os caras jogam muito. E tá foda. Pra jogar com eles. Não, não, não. Oi, oi. Oi, oi. O Igor Mora... Igor Maia, né? Do rei. Speck era só pub, é verdade. Só que eu troquei uma ideia com o Raul Gazi, que é meu brother, irmão, tá ligado? Parceiro meu mesmo. Das antigas. Eu acordei do PS3 e falei, pô, velho, bota seu clã pra funcionar, velho. Bota ele pra entrar aí na nativa. E ele não queria de jeito nenhum, tá ligado? Ele queria desativar de vez. Aí eu falei, pô, rapaz, vai se fuder, velho. Você tem jogadores bons, você tem uma galera boa. Tanto é que aí, ó. Marquei com os caras, os caras tão tudo aí, ó. X12, tá ligado? Tá aí, tá tudo bonitinho, a tagzinha bonitinha. Todo mundo na platinha. Então, é uns caras que tem meu respeito, tá ligado? É uma rapaziada do SPEC. E... Eu falei com ele, velho. Você não vai, não. Vai deixar de mão, não. Vai se fuder. Ei, ei. Passa aqui, não. Você não vai deixar de mão, não, velho. Tá ligado? E... Ele falou, não, bando. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar. Eu falei, vamos marcar. Mito, eu que falei, ó. Estamos marcado pra tal... Foi semana retrasada. Ele falou, não, bando. Eu não posso, que isso aqui você pode ser enviado. Já marquei. Aí, tanto é que eu fiz um vídeo. Aí, eles não puderam. Daí, ele falou, então, deixa pro próximo vlog de semana. E tá marcado essa porra. E aí, agora, eu tô tirando o cabaço do meu amigo Raul Garza. No PS4, tá ligado? E aí, os caras agora tomaram que se empolguem, tá ligado? Com esse CWzinho. E... Cheguem junto e botam a parada pra funcionar também. Aí, são clãs... É clã amigo. Pra mim, é tudo na irmandade, tá ligado? Positivo, Igor Moraes. Positivo. E outra, não só isso. Tirar os multis da área, tá ligado, velho? Porque aqui, ó. Você pode ver, spec. É todos os spec, irmão. Não tem nenhum multis aí, não. Tá ligado? Não tem nenhum multis aí, não. Então, é complicado, irmãozinho. Esse spider é foda. Tá ligado? Tá ligado? Filho, sem gritar, por favor, agora. O papel vai começar o jogo aqui, tá bom? A senhora pega outra cerveja ali, senhora. Quero começar alombrado aqui. Quero começar alombrado. Pega lá, meu amor, por favor. Vem, Feliz, pega ali. Vou te bolar. Aí, foi. Porra, vai começar, misera. É porque o meu filho tá acordado, você não sabe o que eu venho com você agora, Feliz. Esse aqui é pro meu amigo Márcio. Puta, porra. Acabar o CW aqui, eu ainda vou fazer uma lasanha, pra depois eu vou ficar com a mulher e depois eu vou dormir. Acorda a 5 horas da manhã pra ir trabalhar. Um salve aí pro meu amigo, irmão Ismael. Cara de pastel. Ué, ué. Com certeza tá assistindo a live aí. Tamo junto, irmão. Tom, eu me sentindo solitário, velho. O Ismael me abandonou, velho. Porra, Tom. Tom, Tom. Tom, eu não deixava, Tom. Ele tá dizendo que tá se sentindo solitário. Então, ele quis dizer que você não é nada, Tom. Porra, Tom. Não, não deixava, não. Então, Tom, nosso caso já é antigo, já, né, Tom. Ah, Jesus. Xangás, avó de mapas. Pilote. Pode. Moral, é você que vai fazer a lança lá da isla, né? Como é? É, é. Pode deixar comigo. Pode crer. Eu vou ser mais um. Depois que o Matheus nascer com vocês no L, aí eu vou nascer também. Já vou pular lá do outro lado pra poder pegar a rabeta dele lá, o rabinho do L lá. Isso. Era justamente o que eu ia falar. É, dá o jeito de pular antes do L pra poder dar a volta no, dar a volta pelo prédio, né? Pra poder pegar ele do lado de lá, né? Tô ligado, rapaz. O cara aqui é... É mestre da igla. Ninguém fica em pé, não. Todo CW, alguém tem que cair pro Baiano, filho. Nós dois marcamos ele, que é esse. Porque o ponto cego eu tô pegando aí no meu ponto. No meu ponto cego você tá pegando ele. Exatamente. É, é isso aí. Dá sossego não. Os caras vão tudo em peso, hein? Na Tchale também, tem isso aí. Tem que ficar, focar com os caras vão focar. Assim que eles, ver se a gente conseguir segurar bravo, os caras vão fazer peso em... São doze, a gente tá com onze. Os caras botam uma a mais lá e GG. Eu não consegui nascer com o Red. O Red, que porra é essa? Agora, amigo. Olha o que eu era. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Em direção... Tá no prédio, tá no prédio. Eu tô marcando ele, tô marcando ele. Marquei ele aí. Joga o Matheus lá em cima, ó. Joga o Matheus lá em cima, ó. Acertei ele. Acertei ele. Ele ficou na alfa. Acabou na alfa, ele. Agora é só cantar a ele. Ó. Ele soltou o flash. Voltou. Pode ir pra Bravo, galera. Ele voltou, ele voltou. Bravo é nosso. Não avançou ninguém. Eu seguro ele. Nossa, agora eu saquei. Como é que eu faço? Eu já vou ajudar o tanque. O tanque sumiu aqui. O tanque sumiu o Charlie. Peraí que eu vou descer aí pra ajudar. Eu já vou ajudar aqui com o recuou, esse mal. Ele vai querer recuar. Eu não vai conseguir que eu fechei pra ele aqui. Vai. Dá nele, dá nele, dá nele. Dá nele. Acertei outro, acertei outro nele. Dá nele, dá nele, dá nele. Dá nele, dá nele. Que ele vai tentar recuar, não vai conseguir. Acertei mais um, acertei mais um nele. Boa. Ele não vai... Ele se lascou aí agora. Que eu fechei ali a parada pra ele. Boa, boa. Boa, boa. É isso aí, garoto. É isso aí. Boa, boa, boa. Agora é marcar. Deixa ele com a alfa. Não é... Pô, segura. Volta o Charlie agora. Volta o Charlie, tanque. O tanque, esquece e volta o Charlie. Volta o Charlie agora. Esquece e segura essas duas bandeiras. Eu vou ficar aqui embaixo no elevador camperando eles. A entrada deles. Ah, já tem um aí com esse bioelevador. Bosta. Quando eu ia pra lá, ele chegou. Achou que eu tava mentindo, velho? Eu falei ainda o que ia fazer. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Isso aí, Matheus catorelo. Isso, Matheus. Olha o L aqui, o L aqui, o L aqui, ó. Tem que matar o L exportado, velho. Não tô vendo o L. Olha o L aí, ó. Tá exportadíssimo. Tem infantaria pra caralho aqui em cima da alfa aqui. Em cima da alfa tem infantaria pra caralho na parte do prédio ali. Esse cara tá tudo marcando aqui, ele tá dando pequedinho. Deixa eu nascer com você aí, Aldrich. Vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Vem aqui lá em cima. Vou atrapagar. Ó. Não há passada aqui, ó. Vamos derrubar esse L. Boa, boa. Vamos derrubar esse L. O Halgazer. Subindo elevador. Pula um, pula um, pula um pra Tchalli. Pula só um pra Tchalli. Boa aí, Aldrich. Tá comlegue? Agora, agora. Vem, véi, quando cai no chão ele me pegou, não deu nem pra virar, cara. Ó o Tchalli caindo, ó o Tchalli caindo. Falei, volta a Tchalli. Esse cara vai dar lá. Falei. Deixa eu colocar o radar aéreo, Aldrich. Vou colocar o radar aéreo. Ah, isso. Boa, ele ligou na fita. Massa um com nós, se tiver boa. Reparando ele. Pra trás, cuidado. Você vai bater no prédio. O Aldrich. O Aldrich levou pelo menos um Adesa. Acho que agora não sei se... Mas o Elio Adesa é englobido. Tem um bico lá em cima da... Ó o bico, ó. Vou lá pra aí, vou destruir o bico. Ouviu o bico, ouviu o bico. Vou destruir o bico. Campeira o L, Campeira o L, hein. Deixa eu subir bravo lá. Já nasceu um aí, já nasceu um aí. Já pulou o Tchalli, hein. Pulou o Tchalli, pulou o Tchalli. No bico, o bico pulou o Tchalli. O bico pulou o Tchalli. O Elio tá aqui, Tchalli também. Ele tá aqui, Tchalli também. Pulou gente na bravo. Pulou gente na bravo. Acertei, tá down, tá down. Ele tá down. Boa. Bate bom. Mas o resto, você não vê. Ninguém vai subir. Bico down. Eu também, eu também, eu também. Ó, os caras tão pulando tudo bem aqui, cara. Eu já destruí o bico deles. Fica aí que eu vou subir lá. Tô vendo eles lá em cima lá. O que tá queimando um. Tem uns que tá com a bolsa lá. Peguei, peguei um. Peguei um, o Tchalli que ruchou. O Tchalli que ruchou. Ó, o Tchalli que tá vindo, ó. Eu vou pegar RPG, hein. Vou pegar RPG. Nossa, o Tchalli que já chegou. O Tchalli que já chegou. Vou pegar RPG. Otávio, entra logo aí com a gente aí, Otávio. CW, irmão. Se quiser buceta. Sai, o Tchalli. Sai, o Tchalli. Ah, o Tchalli que ruchou comigo. Boa. Deixa eu fazer o radar aqui. Sai, o Tchalli. Sapeca o tanque. Sapeca o tanque. Eu tô sape... Vou sapecar ele também. Já tô fudendo o tanque. Já tô fudendo o tanque. Boa. Ele recu... Feito um doido. O tanque já tá quase down. Só... Vai, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar na Tchalli aqui. Aqui mais o Moraes. Tem que se puder dar uma nele lá e volta. A gente tá down. A gente tá down. A gente tá aí, ó. Boa. Tá, volta agora. Tá, volta. É, 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 Tom. Vem pra cá, pra pista aqui, ó. Pra mim poder ver. Esses caras vêm com... Na água. Eu vou... Olha o Eni, olha o Eni, olha o Eni. Pegue o... Igla no Elio. Igla no Elio, Moraes. Igla no Elio, Moraes. Eles vão botar bico aí em cima, hein. Eles vão botar bico aí em cima. Eles vão botar bico aí em cima. Eles vão botar bico aí em cima, o Red. Fica esperto aí. Atrás de nós, atrás de nós. Eles estão botando bico aí. Ô, ajuda, ajuda o Noel aqui, ó. O Elio tá atrás de nós. Ajuda o Noel aí com o Igla. Bora, galera. Bora, galera. Ajuda aí. Ah, não. O pessoal aí não ajuda. Ah, 12 de lida, rei. Tem que ser extingue. Tem que ser extingue. Quando tá baixo assim, tem que ser extingue. Não louca, não. Eu tava aí. Passou esse minguinho aqui, ó. Mas não... Mas tá de boa, né? Tá de boa. Ela tá ganhando. Tá tranquilo. A Igla não louca, não, né? Com o Tabaxinho, né? Não. Olha lá, olha lá. Não, não. Se eu quero voar baixo, que não vai, não. Olha lá. Pega aí, ó. Dois. Dois. Tem dois lá, Tom. Tem dois. Olha lá. Tem três agora, Tom. Tem três. Botaram o bico lá, Tom. Tom, botaram o bico. Pularam em cima da barra. Agora o Eric tá ferrando com nós, velho. Tá ferrando com nós aqui, hein? E o cara é bom, hein? É o Fantomas. Ixi Maria, ó. Tomou um bocado. Tomou de bocado. Tom, tem... Os caras estão com o bico aqui, Tom. Eles vão botar o bico lá. Tem cara lá em cima. Eles vão subir o elevador, hein, cara? Esse cara já subiu já. Tá na parte de cima. Tom, não. Ele subiu, não. Os colegas nossos, não. Ó, o Charlie caiu, Tom. Nossa! Caralho, acho que eu morri, velho. Tô indo aí, viu? Ó, os caras botaram o bico aqui. Ó, bravo aí, ó. Ó, bravo aí, ó. Ó, bravo aí, ó. Ó, bravo aí, ó. Deixa eu ir de... De... Com as bombas em cima, Aldo. Ah, não. É, vai. Salta aí que eu vou subir agora aí. Odeu, Tom. Tem muito aqui na Charlie, na Alpha aqui, velho. Agora é só fazer divisão. Os caras vão fazer peso, hein. Ah, é, é... Ah, é, é... Eu sou seu de ruxinho, você é meu filho, você é meu namoradinho. Meu velho, meu pai, 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 meu pai. É assim, é assim. É assim. É assim, vai só chorar. Boa, ó. Esse cara tá tudo do outro lado, Tom. Do outro lado, Tom. Joga no granada em você aí, ó. Você é com você e joga a granada neles. Me chatear, né? Aí eu cheguei pra mim. Peguei, peguei, ó. Vem, ah, dá um frio. Tem o outro. Boa, eu cheguei, boa, garoto, boa. Peraí, Tom, peraí, Tom, peraí. Ah, acertei no L, acertei no L. Boa, acabou, tá, dá, ó. Passinho, foi passinho. Boa, galera, boa. Vamos Charlie o alto aqui, vamos Charlie. Ah, não, o Charlie já tá caindo, já. Pode deixar, eles tão pegando. Ó o tanque, ó o tanque deles lá, deixa eu pegar ele. Eito, ai, tô morrendo, Tom. Tô morrendo, Tom. Ó, já fiz assaltar a proteção, hein. Já recuei ele. Cuidado, cuidado o tanque. C4, vindo de cima, hein. Bota, volta, volta. Pega, outro, tu pega? Em cima, em cima. Baiano, em cima. Vou lá, vou lá, vou lá. Ó, tem cara na nossa direita aqui, ó. Ele tá loucando gente. Atrás de nós, atrás de nós. Atrás de nós. Calma, que eu sou ninguém. Tá dado. Passa, Aldeck. Ah, boa. Aldeck, não tinha saltado não. Ô, ótima que você fez, hein, Aldeck. Cuidado, Aldeck, não bota cedo não. Se me suicidar, vou sair lá bravo, hein. Passa pra mim, Aldeck, passa pra mim que eu... Eles tão com o bico lá atrás, ó lá. Isso era pela cerveja ali, Aldeck. Nossa, boa, Aldeck, faz a boca aí. Ó. Deixa eu ver com as bombas de 25, ó, esses bichos vão rapidão. É o L deles. Cadê? A plantaria tá aqui também, ó. Tem duas e... Fala, corral, cara. Tá bom, mano? Porra, é? Tamo aí, tamo aí, Aldeck. Não já foi. Não foi peso lá na Alpha, lá, ó. Que eles saem da Charlie, que eles tão em peso, Charlie, lá, agora. Tem, tem. Tem negra e tem aqui. Ó o L, ó o L ali, ó. Ah, eu não vi o tank. Eu não vi o tank, eu tava marcando o L da Alpha. Puta que pariu. Ah, já acabou, já acabou, não vou nem nascer. Pode, pode. Ó. Que legal. Boa, Aldeck, hein? Jogamos igual gente grande, hein? Aí sim. Pô, louco. Eu fiquei primeiro com você. Você morreu só uma vez. Ah, não? É, sim, tu morreu alguma vez. Sim, sim, Diego. A gente essa semana só jogou esse mapa de segunda hoje, fi. A gente tá ficando bonzinho nele, hein? E pretendo melhorar, irmão. Quero fazer um bom jogo com a T.S. nele. Oh, o Ismaelzão. Ismael, meu amor. O Ismaelzão tá aí louco pra entrar, pra jogar e não pode. Vazio, viado, viado. Vazio, viado, tô tomando o cu. Ah, ele tá bugado pra ver, eu tô escutando ele. Eu também não tô ouvindo ele, não. Eu também não tô ouvindo ele, não. Ah, tá. Eu também não tô ouvindo, não. Eu também não tô ouvindo ele. Beleza, seu Nilo. Tu viu? Tu viu que o cara que ele marca lá na brava, lá na parte de cima, ele fica travado, ele não vem nem apoio. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Larga ele, Larga ele. Vai pra mim. Isso aqui é brinquedo? Vai começar, hein? Não, não é. Pite o cabelo do seu irmão. Deixa ele pitear seu cabelo primeiro, depois você dá ele. Dá pra ele pitear o seu. Vai, vai embora, vai embora. Não para não. Não para não que eu vou soltar lá. Assim que você achou o Mariló que eu pulo, o Matheus fica. Tenta subir lá na brava. Ó, o meu pegou, hein? Pegou já o meu, pegou. Já tá... Pegou, mas ele já tá lá, já? Tá boa. Já tá lá. Ó, tem um negócio de preto, preto. Já soltou de novo. Valeu, maninho. É nóis. Ó. Tô nele. Tô nele, eu tô nele. Tá bom. Ó, ótimo. Que isso aí, garota. Esse aí, jogou muito, jogou muito. Troca perfeita. Aldrick tá ficando bom na troca, hein, Aldrick. Ó. Tem nego lá, ó. Espotado lá, ó. Nossa, eu tô legado demais, velho. Pelo amor de Deus. Que nada, como? É tão bonito, né, irmão? Ó, pega você, eu tô muito legal. Belezinha, belezinha. Sim, de 1 a 0 pro KGB. Muito legal. Não consegui nem mover o helicóptero, velho. Bom trampo. Calma, calma, calma. Tô indo, tô indo. Ó, tem mina A em cima da Alpha, hein? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó, ó. O cara destruí ela. O cara destruí ela, mas não consegui, velho. Deixa eu tentar roxar o tanque ali ao lado. Ó, tem nego de Marvin, tem nego de Marvin, hein? Tem nego de Marvin. Tem cara... E eu não posso fazer nada agora, hein? Alpha caiu o tanque. Tem dois aí. Ah, só bloquei, bloquei ele. Tem dois aí. Bloquei, bloquei. Bloquei o Alpha caindo. O cara veio pela água. Ô, caralho, o tanque pegou a gente, cara, lá de longe. Eu vou descer o Alpha. Acredita que o tanque pegou a gente, velho? Puta que pariu, mano. Vem um aqui, vem um aqui, galera. Vem um aqui, vem um aqui. Vou botar um bico estratégico, velho. Eu vou pegar prazeira... Ixi, droga, eu nasci com o Higla, velho. Eu tô atrás do tanque aqui. Os caras já porque tá na live. Ó, cheio de gente aqui na Alpha. Eu vou queimar ele, hein? Eu falei, vem pra cá. Tá cheio de gente na Alpha. Eu vou queimar ele, hein? Lembro que eu morri. Morri, mas queimou. Tá 45 de vida. Alpha tá caindo, galera. Calma que eu vou nascer na Alpha, já. Alpha tá caindo, tá cheio de gente Alpha, galera. Eu não entendi. Bravo piscando os caras, pulando bravo. Mamãe, eu vou caminhar ali. Ô, bravo, continua, velho. Eu vou te ver. Achei, tá cheio. Red, dentro, aí dentro. Chega pra lá, por favor, você aí dois. Não, não. Ah, eu tô escondido, velho. Eu quero até ver se vai embaixo. Oi, Red. Ah, que isso, velho. Atrás de mim, mano. Como, cara? Eu não enxerguei esse cara, não, velho. Só tem um, cara, embaixo. Só tem um. Ô, só tem um. Como é que esse cara conseguiu? Que cara cabuloso, velho. Como é que ele escondeu ali embaixo? Vem, Red, comigo. Eu vou ajudar o Aldo aqui. Eu vou ajudar o Aldo aqui, pô. Pegou o cara? Vai lá, vai lá. Pegou, pegou. Vai lá pra bravo. Vamos subir. Vamos ter que ficar veaco na água. Eles estão subindo pra água, velho. Fica desse lado de cá, pô. É, desse lado aqui que eu vejo. Se os caras passam água, eu tô vendo. Aí, ah, não. Tô dando PQD em cima, já. Tô alto, tem que trocar, pô. Senão eles matam, velho. Índola e tudo é foda. Vê. Eu peguei o cara. O cara deve estar com algum bico aqui, velho. É lógico, não? Eu tenho olhos sobre aquele helicóptero enriquecido. Você vai, você vai. Bora fazer peso na Charlie aqui, geral. Vem, vem, que esse cara tá bravo. Vai, faz peso aqui, velho. Eu me dá. Ah, eu tô muito legado. Ah, eu tô muito legado. Tá doido. Aí sim, agora segura as três bandeiras aí que é GG. Achei o bico. Aham, eu achei o bico. Achei o bico. Eu destruí o bico, já. Subiu o elevador, subiu o elevador. Mamãe, é daqui o colete preto. Agora é ele, vai. Tira, mãe. Uma vez de cada. Deixa ele pitear do outro lado ali também. Esse cara... Esse cara tá pisando em cima de mim. O cara tá pisando em cima de mim, velho. O cara tá pisando em cima de mim, velho. Caralho, o paraquedas não abriu, não, mano. Cadê o L, velho? Cadê o L? Nossa, o L tá ali. Calma aí. Ou eu fico de bico, ou eu fico de rigo. É pra ajudar vocês, velho. O que é isso? 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 Olha o rapazinho que a gente achou de uma vez. Ah, Adriano, eu deixei... Eu... Coisa aí. Não esqueça de tacar o radar, tá ligado? E eu... Ah, ele tá lá, ele tá lá. Assim eu solto o jam e você pega ele depois, tá ligado? Dá tempo. Tem que ganhar tempo assim. Passa aí, velho. Achou, tô? Pronto. Ele tá lá. Ele tá lá. Aproveita, aqui tá. Cadê o L? Ih, agora só subiu. Ó, opa, como é que a Sintra pegou, velho? Solta agora. Não deixa, não espera não, pô. Não espera pra soltar, não. Não tem a dor de soltar o negócio, não. Batei um. Volta aí que me matou. Nossa, vai dar tempo não, vai dar tempo não. Vai dar tempo não. 77. Então só tem... Só tem fantaria só aqui na chala então, irmão. Ó, o trem não carrega, velho. O trem não carrega, velho. O cara não nasce, cara. Puxa, o trem não carrega não, mano. Aí é foda, hein. Esse cara não... 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 Não observa, não tem noção de jogo. Ó, eu tô com flare, mano. Por que essa bosta não carregou, mano? Puta que pariu. O cara é burro, cara. Pera aí, cara. Pera aí, cara. 引izou. Bora pra roupa, Ariana. Rapaz, eu tenho mais... ele tomou uma igla trocou trocou tá aí na água, tá aí na água aqui, do lado de cá o Rogazi tá na parte de cima, eu vou ter que nascer de igla eu vou ter que fazer, eu vou ter que nascer de igla trocou o Rogazi pulou, tá na parte de baixo vem bairro aqui comigo eu tô aqui tô aqui pô ah não mano pegou nas costas doido o cara que vira no carro aonde? aqui na bravo ah pô, eu tô na Charlie agora tá na Charlie? era pra ter já estado aí há tempo mas era, a gente tava rodando ah, outra bandeira tem outra bandeira, bravo e curadeiros o tempo todo ah, bravo tem gente Charlie, tem gente Charlie não sai Charlie olha o tanque aqui, olha o tanque aqui também pode esse tanque na Charlie pode com ele aí olha o infantaria aí aonde? tá dao nasce comigo, nasce comigo nasce comigo, nasce comigo morri e para quem é isso aqui? tá morri, já dei 3 c-side segura essas duas aí agora depois a gente faz peso lá na bravo o cara me dá um tiro só me marca que merda ele tá no carro, ele tá no carro mal dois tão lá vai, vai pra te despedir matei um e morri pro outro vou te ver bai não, não ravine não, tem nego aí caralho, sua cara boa, boa agora aqui é o seu fica o pessoal aqui que eu vou lá pro outro pelotão peguei já limpei aqui, limpei aqui tá cheio pelotão esse velho velho pô não sai todo mundo da Charlie vai, vai, vai sobe galera brava aí o L aqui ó e com o pessoal aí tem que soltar aí aqui ó tem que soltar aí aqui ó galera do bravo, tudo pro lotchar ueli, ueli ueli ueli, ueli ueli, ueli ueli vai, não teve uma vez que eu quase cabinei o cara no tiro tem muito cara alfa esse cara tá todo luteado não olha aí voca, levanta rápido olha, tá dando lag vamos derrubar isso, fica de irem E aí o pessoal da Charlie todo aí tá parado na Brasília vai pegar vai vamos 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 pegar o L tá me enxergando esse cara é o Valgaz aí mano o Valgaz aí em cima mano com 20 de vida eu tô falando a meia hora velho eu tô falando desde o início você falou o Valgaz aí aonde eu falei o Valgaz aí em cima eu tô na Charlie aqui ó boa Lucas sozinho vai eu vou ficar na parte de de baixo o tanque tá Charlie o tanque tá Charlie levei um na brava e morri para o outro na cima que se suicidou o tanque tá na Charlie aqui ó o cara vai nascer bravo o cara vai peso bravo tá virando bravo agora vem nossa tá no final mano tá que me pegou Charlie vai botar eles para ver o aqui ó ó tem um de cá tem um de caba aí o caralho tá bom pra onde tá o Helio tá lá na nossa lado ó tem um cara na brava na parte de baixo dentro do elevador vai nascer todo mundo aqui em cima vem no elevador boa é da mãe ó lá ó mate aí aí atrás aí atrás aí atrás o cara me deu um tiro só me matou mas que na brava eu me peguei na brava eu teus matou a nossa nasceu muita gente aqui dentro do elevador a morri ó tem que marcar embaixo galera eu levei dois tem mais um tem mais um lá do outro lado lá do outro lado eu peguei 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 tem um todos aí então todos tem outro tem outro também tem outro perto do elevador em cima segura 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 ó em cima aí ó tem lá tem lá só tirar mais um tá todo mundo aqui desse lado velho tá todo mundo aqui desse lado morri morri acabou a munição ainda agache ali tá todo mundo lá de lá tá todo mundo aqui tá todo mundo aqui desse lado boa 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 o alfa caindo o alfa eu vou 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 o alfa tem que tá alfa tem que tá alfa peguei baiana tem mais um só mais um baiana elevador matei matei eu tô na alfa peguei boa já foi ele tava bem na água agora segura segura no alfa fazer um fake lá olha a alfa que tá alfa e tal pula só um pra charlie Boa! 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 Bonito! Matemática! Matemática! Aí, o elevador de cima é que eu tô subindo. Show, show! Eu vou fazer o fake. Ó, Baiano, deu uma desfibrilada aqui no cara. Será que o cara vai ficar com a média de mim? Desce um só. Com certeza. Vamo lá. Aí, Baiano. Baiano. Oi. Desce, Alfa. Desce, Alfa. Será que ele vai ficar com a média de mim? Vai. Eu não dei teabag, tá? Só pra usar. Não, dando teabag tá tudo certo. Que desse lado ninguém. Respeita, rapaziada. Ó, escondei um carinha Charlie. Acabou munição na hora, velho. Que merda. Pedrinho, tá aí, ó. Tem mais um, tem mais um, Baiano. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar. É claro que dá. Ele tava por aqui, Baiano, viu? É só fazer peso aí, ó. Todo mundo pulou Charlie, então. Arroga-se aí no meu corpo, Baiano. Arroga-se aí no meu corpo, Baiano. Arroga-se aí no meu corpo. Faz peso, Charlie. Faz peso, Charlie. Faz peso, Charlie. Faz peso, Charlie. Boa. Saúde. Saúde. Na próxima tá valendo, hein, Gazi. Acabou a abliteração. Começa a Xangai já. Ô, os avós de primeiro. Qual é que cê quer primeiro? Vou botar qualquer uma, Marcelo. Então pronto. Qualquer uma. Vou botar seu mapa primeiro, depois eu boto o nosso. Beleza? Pronto. Tá aqui já. A gente vai jogar com 11 aí porque eu não consegui levantar um aí não de última hora aí, velho. Pra mim era 10. Por enquanto também tô com 11, cara. Não sei se o Spade vai entrar. Mas você tá com 12, pô. Olha o malho. O Spade já chegou? Aí, tem 12 pra vocês. Mas não dá nada não. A gente joga assim mesmo. Beleza? Eu vou sair da party. Boa sorte, bom jogo é pra vocês. Que nada, cê joga muito. Vai ser um bom jogo. Que nada. Na próxima é a Xangai. A próxima é a Xangai. Não vou falar a tática. Todo mundo já conhece a tática. Eu só vou lá falar no... Não vou lá. ... Vou lá pro R. O que é Stom? Stomp? Stomp? Quero ver Stomp. O que é Stomp? A wipe já. O que? O que é Stomp? Ah tá. Estompa é tipo você pegar de uma vez já assim e acabar, tá ligado? Você estompou o cara, estompou o tiro. Feras. Tipo, nem começou a partida e seu time já tá com todas as bandeiras, tá ligado? Você não estompa. Ah, tá. Nossa, como que eu não matei? Entendi. Corra, vou tirar. Bora, chota. Chota. Minha chota. Ó, peraí, eu tomo açúcar, meu rapaz. Felicidade, a gente tá querendo. Ó, ó, ó. O cara joga de holográfica na IK, velho. Quem joga de holográfica na IK? Porra, os caras pegam pra roubar aqui, o aí não, né? Aí pega a mão, hein? O filho deu uma cachorra seco do Matheus, caiu, eu vim. Tô aqui, meu fã. Ah. Ele que saiu por inatividade, ó. Porra, vamos aquecer a mira aí, ó. É, é. É a revolta, menino. Tá na faculdade, eu tá conectinho, querida. Eu vim no mapa, dei um pulo no 3,60 no grau, menino que tava ali, não. Baiana, tá faltando quem? Tá faltando um dia Vai ser um, x ou um? Não, a gente vai jogar com os menos Porque eu não consegui levantar um não Um de última hora lá falhou Não pôde vir Então a gente vai jogar com menos um de novo A gente ganha É o que vai ter loja, Baiana? Não, eu botei aqui só pra esquentar a minha Ah, mano Aí o Matheus já tá com os bagulhos todos formados da loja Os caras jogam muito Aí tem que ter uma estratégia boa Esse é um bom jogo Vai desgraça, cascavel Vai correndo É bem isso aí mesmo Rapaz, o Red, vocês não fazem Não tem noção o que eu fiz O que eu não fiz pra conseguir jogar esse CW Já imaginando Falei, por que o Moraes vai me fazer passar raiva Não vai ter CW Eu tô imaginando Aí eu falei, pô, não vai ter play Que o Moraes não vai levantar Aí eu falei, caralho O que é que eu vou fazer, velho? E porra, os caras tá programados com esse CW Já tem dias, semanas Falei, não Não vou falhar com os caras não Não, mas assim Como eu já conheci o meu amigo Moraes Aí eu falei, olha Deixa eu correr atrás Aí eu fui, terminei tudo lá Falei, correndo Aí eu falei pra mulher Ó, não me sentindo mal Minha área já acabei tudo Ela ainda precisou de ajuda na minha Eu falei, a minha eu fiz sozinha, porra Faça o seu sozinho também Eu já fui Tchau Amanhã Amanhã Recadinho Vaiando pedido Que nada Tá mais fácil que ele sair Isso aí fora do que eu Tá mais fácil o chefe ir embora do que eu Acredito Alguém caiu Alguém caiu Quem foi? Mateus Putz, tá aqui o outro marinho Deixa eu falar com os caras lá Grupo lá em fantaria Pra ver quem que vai nascer no L Regra de X12 Vale bico, vale tang Vale ACZ Não vale DLC Não vale Essas viadagens aí Que você já sabe como é que é Joga ACW há 10 anos Já sabe o que é O que não pode O que não pode, né Deixa eu ir aqui O que não pode, né 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 É o que não pode Eu sei que ninguém vai ver Se vocês é bom certo aí Galera, me envio aí Quem que vai ser O cara que vai nascer no L Eu Da infantaria Não, não é não O Matheus vai fazer o carro de bomba Não Eu tô falando a Xangai Não, a Xangai, cara Ah O Xangai tá de senhor Tô sem munição, véi. Então pronto. Deixa o Matheus. Então pronto. Só nasce um depois que os pilotos nasceram. E aí, Moraes? Já faz um pelotão seu e do Tom.